Tem que pensar no... Mas não há rapidistas e vazias, né? Tem que ser uma agilidade mental. Alguém se sente capaz de fazer um aí? É agora. Mas no curso o povo aprende, viu? Chegou um vizinho, um visitante. Ah, tem um outro visitante que entra aí. É um minúsculo. Eu nunca tive isso antes de fazer isso. É um minúsculo de onde? Ele vem passear com o dono e o dono gosta que ele entra aí. Mas ele é muito, né? É aquele queridinho. Cabe na boca da altura, por exemplo. Cadê? Não, mas é igual. Não, ele fica mais maneiro. Não sei, porque é fiocudo. Acho que é menor. Olha, o Hugo é amigo. Ei! Você tá mais raro, Vera. Tá entrando na casalheia. O Hugo é amigo de todo mundo. Tu, né? Não, acho que tá bom. Eu tô querendo entrar aqui. O que você fazeria? O que você chama aqui, né? Para! Mas ele é tipo um Mané, só que um pouco mais... Tem franjinha. Mané! Mané! Ô, Mané! Mané já não basta ter que aguentar o Hugo, ainda tem que aguentar franjinha. Mas é igual o Mané, só que ele tem franjas, assim. É aquela raça que virou moda. Parece uma fêmea, mas ele tem pinte. Aquela raça minúscula, cheia de pelo? Não sei. Virou moda, assim. Mas eu não sei. Não é, não. Não tem muitos pelos, assim. Tem franjas, franjas. Tem uma pequena milena, aí. Mas agora nesse momento, se você quiser fazer alguma coisa, você acha que vale a pena? Cortar aqui, assim. Tá. Nesse momento, assim, se você quiser, eu prefiro cortar antes. Ah, tá. Nossa! O que ele tá fazendo agora? Virando ele. É pra... Pra ficar aqui no lado. Ele tá achando que é uma lanterna, né? É uma lanterna. Aqui dá uma lanterna, mas dá pra adaptar o catavento aqui nela também. Ah, é? Adaptar. Ah, esse é o catavento? Adaptar o catavento, aí? É, ouve. Não é muito. Não, não é difícil, não. A Eva vai que tá rodando. Só que vai ter que ter um impacto, senão ela vai extermer o fio. Só com a boletinha. Ah, fiquei tudo bem. O que é o fio? É o fio? É o fio? É um... É igual de linha de pescar. É... É uma... É uma rosca infinita aqui. É... Aquilo negócio não torce o fio. Não torce o fio. O girador. É o girador. É. Eu tenho ali. Quer um? Vamos só falar nesse aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.